Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui novas notícias gamers boas pra deixar vocês atualizados, incluindo também PS Plus grátis liberada pra vocês jogarem, mas é limitado. Vou falar de tudo isso aqui no vídeo, mas antes clica embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo, ativa o sino pra serem notificados, coloca todas no YouTube, não manda os novos pra vocês. Vale ressaltar que o meu site está aqui embaixo na descrição pra quem não conhece. Dá uma conferida, dá uma moral, visite o site aí. Vende jogos em mídia digital pra Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, consoles novos, seminovos, controles novos, seminovos, headsets gamers, teclados gamers, mouses gamers. Tenha um contato pra contato pra vocês tirarem dúvidas o tempo todo. Está aqui embaixo, primeiro o link na descrição. E também a Pop Art Skins com Skins pra console pra você personalizar o seu console e evitar o mesmo de poeira e de arranhão. Tá certo? Está aqui embaixo na descrição. Vamos lá então, começando falando de notícias. Primeiramente de Far Cry 6 e Raybon 6 Quarantine, que chegarão antes de outubro de 2021. Galera, exatamente. Esses dois grandes jogos estão programados pra ser lançados antes de outubro desse ano. Durante reunião com investidores, o Ubisoft garante jogos até 31 de setembro. Ou seja, setembro ou antes, a gente vai receber esses dois jogos. Tá certo? Olha só. Em reunião com investidores, a Ubisoft garante o Far Cry 6 e Raybon 6 Quarantine serão lançados antes de outubro de 2021. Assim, apesar de continuarem sem datas específicas, os jogos finalmente recebem uma previsão mais carteira de quando estarão disponíveis. Os jadeamentos anteriores e a falta de anúncios se deram após complicações do desenvolvimento devido a essa pandemia que estamos agora. A comunidade gamer pode esperar pelas experiências até o dia 31 de setembro. Até o momento não foram anunciados muitos novidades sobre o Far Cry 6. Com a aproximação da E3 2021, a Ubisoft provavelmente nos dará aperitivo do que teremos em mãos daqui a alguns meses. Vale lembrar que o evento online da Ubisoft Forward está agendado para a conferência em 12 de junho. Far Cry 6 revela um pouco dos bastidores. Um novo vídeo dos bastidores da produção de Far Cry 6 mostrou como o Giancarlo Exposito tem trabalhado na interpretação do vilão do título. Após estrear séries renomadas como Breaking Bad e The Mandalorian, no caso, The Mandalorian. Eu sou ruim de pronunciar certos nomes, né cara? Eu sei. Ele mostra que leva jeito para ser antagonista. O conteúdo também apresenta como foi a criação da manifestação que vimos no primeiro trailer divulgado pelo Ubisoft também. As gravações também incluem mais um pouco de Diego, filho do ditador Anton Castillo. E vou deixar o vídeo aqui do trailer aqui na descrição para vocês assistirem, tá? Uma das novidades que a gente vê, que estão inclusas no Far Cry 6. Far Cry 6 é um dos jogos mais aguardados para ser lançados recentemente. E a gente agora tem uma previsão. Sem data, mas temos a previsão para ele ser lançado. Ali para o fim do ano, mas antes de outubro. Muito bom. E também o jogo Rainbow Six Quarantine. Esses dois jogões aí. A Ubisoft sempre lança jogos constantes. E os jogos da Ubisoft, cara, são jogos muito bons. Tirando os bugs, né? Que muitos jogos têm bug. A Ubisoft consegue ter mais do que o normal. Mas são jogos bons, né? Vamos esperar. Qualquer mais notícia eu trago para vocês, beleza? E falando de outra coisa aqui agora, galera. Isso daqui é algo assim sério. Que é sobre o novo Call of Duty desse ano de 2021. Que provavelmente não vai ter multiplayer. Sim. Como assim, né? Call of Duty sem multiplayer. Mas é exatamente isso. Isso não é rumor e não é nem vazamento. Tá certo? Vou passar a notícia para vocês. Vou ler e vou comentar também. Call of Duty World War 2 Vanguard, que é o desse ano. Pode ser lançado sem o multiplayer devido ao seu desenvolvimento desastroso e conturbado. E para amenizar, Activism pode lançar o Modern Warfare 2 Multiplayer Remastered para esse ano junto. O novo Call of Duty 2021 pode ser a primeira entrada da franquia a ser lançada sem nenhum componente multiplayer. Durante o novo episódio do podcast no The Game Mass Show, que rolou recentemente, o editor da GamesBeast, Jeff Grubb, afirmou que ouviu que Call of Duty 2021, o novo COD Vanguard, está tendo grandes e caóticos problemas de desenvolvimento no lado multiplayer dessas coisas. Como informado por Tom Herdenson, Call of Duty Vanguard está sofrendo de grandes problemas internos da Slidehammer Games, que está desenvolvendo o novo Call of Duty desse ano, especialmente no multiplayer. E pelo fato da empresa ainda não ter boas relações com a Unhiving Software e Treyarch, com o Crossplay integrado também com o COD Harzone e ports da oitava geração, e os principais causadores desse desastre, tudo isso. Porque a Slidehammer não tem uma ligação, uma relação com a Hiving Software e também a Treyarch, para estar fazendo ali aquela junção com o Call of Duty Harzone. Então por isso está dando mais problema ainda, junto com o multiplayer que está dando problema no desenvolvimento. Jeff Grubb acrescentou que também ouviu a editora Activision Blizzard, está considerando fortemente o lançamento sem qualquer componente do multiplayer devido aos referidos problemas de desenvolvimento. Dito isso, ainda haverá uma nova experiência multiplayer para esse ano 2021. Como forma de, tipo assim, amenizar essa questão, de que esse COD desse ano provavelmente não tenha multiplayer, vai ter outro COD lançando esse ano junto, que é o Remastered do Call of Duty Modern Warfare 2. A gente teve a versão Remastered do Modern Warfare 2, que é um dos CODs mais cobiçados, inclusive foi o jogo que me iniciou no mundo online dos games. Joguei demais, curti demais, até recente tentei jogar, não achei sala, infelizmente. Então, tipo assim, pelo jogo ser muito cobiçado, esse Call of Duty Modern Warfare 2, eles fizeram a versão Remastered, mas não colocaram o multiplayer. Então como é uma amenização desse COD desse ano, eu acho que é assim que eu posso dizer essa palavra, eles trariam a versão nova do Remastered do Modern Warfare 2 com o multiplayer para a galera jogar, e o novo COD Vanguard seria só o modo campanha. Exatamente isso, cara. O lançamento não anunciado de Modern Warfare 2 Multiplayer Remastered, aparentemente terá vários jogadores para preencher o vazio deixado por esse COD desse ano, tornando o jogo remasterizado a única experiência multiplayer que vai ser lançada no ano de 2021. Se isso acontecer, a comunidade de Call of Duty ainda terá o multiplayer tradicional do COD anterior, do ano passado, que é o Cold War e Call of Duty Hardzone, e também o anterior Modern Warfare puro, né? Mas, cara, vamos ser sinceros, eu não ia achar tão ruim, porque Call of Duty Modern Warfare 2 Multiplayer relançado, versão bonita e tudo, cara, eu ia amar. Até porque quando lançou o Remastered do Modern Warfare 2, eu achei muito bom, só que quando não tinha multiplayer, eu já até desanimei, porque o foco ali era o multiplayer, entendeu? E eles não colocaram. Então, atendendo ao público, que pediu muito, eles vão estar trazendo, provavelmente. Mas o COD desse ano não vai ter multiplayer, e sim só a campanha por conta dos problemas no desenvolvimento, tá? Isso aqui não é rumor, viu, galera? Isso aqui é um comentário oficial. Jeff Grubb comentou sobre isso daí, entendeu? Então, vamos levar isso em consideração, sim. Então, provavelmente, o multiplayer que a gente vai ter de COD esse ano é só do Modern Warfare 2. É boa e ruim a notícia, porque lançando o COD 2021 sem multiplayer, é óbvio que a gente não vai ver tanto sucesso nele, porque o foco do COD é o multiplayer. Não é à toa que o último COD lançado com o Code War, o multiplayer dele é 2, 3 horas, ou seja, o multiplayer não, a campanha, desculpa, não tem campanha praticamente. Se colocaram ali só pra falar que tinha, e o foco mesmo do jogo é o multiplayer, basicamente, né? Mas tá aí a notícia pra vocês. E agora falando de outra coisa, mano, outra coisa que a gente tá falando aqui é sobre PS Plus grátis pra vocês, mas é por tempo limitado. PS Plus liberada pra vocês. Olha só. PlayStation no seu fim de semana com o multiplayer online gratuito, sem necessidade de você ter a PS Plus. Ou seja, ela vai ficar liberada pra vocês jogarem. A ação faz parte do Days of Play, em conjunto de ações com liberação de temas e outros descontos também. Como vocês veem, nem mais de alguns jogos que necessita de você ter a Plus pra jogarem eles online, vai ficar liberado por um final de semana nesse mês. Ainda não foi anunciado a data, mas vai ser liberado este mês. Você gostaria de ter acesso a multiplayer online sem pagar nada? Pois bem, os jogadores não assinando a PS Plus terão esse benefício no mês de maio. Em publicação ao blog da Sony, oficial anunciou que vai estar disponibilizando durante um fim de semana inteiro acesso aos modos online dos jogos sem custo. Uma data ainda não foi confirmada, mas deve acontecer ainda agora esse mês de maio. Para aproveitar, os interessados precisarão, no caso, dispor de acesso à internet e possuir uma conta da PlayStation Network. Claro, você tem que estar na sua conta da PSN e conexão com a internet. Assim, você vai poder jogar o multiplayer online de qualquer jogo que possua durante esse período. Qualquer jogo que necessita que você tenha a Plus pra jogar online não vai precisar durante esse final de semana de graça. Mas não terão acesso a outros benefícios do serviço, como jogos gratuitos e saves in new, por exemplo. Só jogar online sem pagar nada por um final de semana. Além disso, a empresa também divulgou um trailer live action para promover o serviço. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para quem quiser dar uma conferida. Cara, muito bom. Quando divulgar a data desse final de semana para vocês jogarem de graça, eu vou trazer aqui para vocês no canal. Mas é oficial, beleza? Então o vídeo foi esse. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui.